Olá pessoal, bem-vindo ao mais do nosso canal, pessoal, um vídeo de bem rápido para vocês, tá certo? Eu estou com uma bateria aqui de caminhão, ó, 180 amperes, tá certo? Estava utilizando ela no sistema de energia solar, só que o que aconteceu, tá? Um alerta para vocês, tome cuidado para vocês não estarem fazendo descarga profunda, tá bom? Então, a bateria estacionária, ela tem essa vantagem dela, que ela aguenta descarga profunda, tá? Lógico que no outro dia você tem que deixar ela carregando, tá bom? Só que bateria automotiva, pessoal, tá? Ela é só para aquele start, né? Aquele tranco que dá para estar aguentando os motores, tá certo? Os motores de arranque, tá? Para descarga profunda, eu não recomendo, tá? Então, estou com uma bateria aqui, ó, tá certo, ó, 180 amperes, tá? Ela estava boa, estava em um dia que a pessoa aqui drenou ela bastante, chegando aí a 10 volts, tá? E depois disso, cara, não adiantou mais, tá? Já foi completada aí a água, tá? Já foi completada a água dela aí, tá? Está até com água lá, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá? Então, todos assim, tá bem completado, tá bom? Só que dê uma olhada aqui na voltagem, ó, tá? Vou estar colocando aqui, ó, olha isso, pessoal, uma bateria dessa, top dessa, com 9 volts, cara, né? Dá até dó, cara. Eu tenho dó de uma bateria dessa aqui nessa voltagem aqui, ó, tá? Já foi feito carregamento nela com carregador automotivo, tá certo? Porque você coloca na solar ali, dá um start nela muito fácil, tá? Ela estava esquentando bastante, tá? Foi passar que está esquentando bastante aí, tá bom? A gente fez um carregamento lento, tá? Não adiantou, pessoal, tá? Não adiantou aí, até mesmo na, quando estava na energia solar, a pessoa deixou, passava, ia só até 14 volts, 14, não chegava nisso, pessoal, tá? Só 14 volts, tá? Não chegou nem a 14.3, nada, a bateria deu, acabou estragando ela aí, tá vendo, ó? 9 volts, te põe pra carregar e fica, sobe pra 10, não chega a 11, demora horas e horas, pessoal, tá? Mesmo que a gente saiba o processo de carregamento, que na carga lenta é demorado, né? Não teve evolução nessa bateria aqui, tá? Até na energia solar, aquele tranco dos painéis, chega a 14 e para, tá? E a bateria fica bem quente aí, tá bom, ó? Tá aqui um alerta pra vocês, cuidado com bateria automotiva aí. Pra vocês estarem aí, dando descarga profunda. O máximo que eu indico é 12 volts. Deu os 12 volts ali, desliga, tá certo? E deixa lá, ela quietinha lá, parada, tá certo? A estacionária, ela aguenta um pouco mais a descarregar aí, abaixo de 12 volts. Mas depois disso, você precisa, se você abaixar a estacionária abaixo de 12 volts, no outro dia ali, você vai ter que deixar ela carregar bem aí a corrente dela aí, pra ela se manter. Tá? Se você ficar drenando todo dia, já era a bateria sua, tá? Então tome bastante cuidado aqui. Tá bom, pessoal? Pronto aqui. Agora é ver. Se tem alguém aí no grupo que quiser acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa, aí fica à vontade. Mas praticamente essa bateria aqui está perdida aí. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Pra vocês aí, um comentário aí, né? Um vídeo pra vocês aí, tá bom? Bateria top aí, 180 amperes aí. E acabou perdendo a bateria aí. Beleza, pessoal? Comenta aí, quem quiser gostar alguma coisa. Tem muito cara experiente aí na área aí. Fiquem à vontade aí. Beleza? Beleza?